Olá, praia, serra ou interior, não importa o destino, o número de brasileiros que viajam pelo país nunca foi tão alto, quase 60 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma viagem doméstica no último ano. Qual é o perfil do turista brasileiro? Quanto é que ele gasta em média? Quais são os destinos preferidos? E o principal meio de transporte? É o que vamos saber agora com José Francisco de Salles Lopes, diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo. Nosso convidado de hoje, do NBR Entrevista. Olá, muito obrigada pela presença. Estou sempre à disposição de vocês. Bom, que bom. Olha só, os aeroportos estão sempre cheios e nunca se viajou tanto. O turismo hoje faz parte da rotina da vida dos brasileiros? Olha, cada vez mais. A rotina é algo importante porque significa dizer o seguinte, o brasileiro vai incorporando a sua estrutura de consumo, o turismo. E os números são bastante evidentes. simples. Vamos dizer, começa o seguinte, passamos de 2007, de 49,7 milhões de brasileiros que viajam para 58,9, ou seja, 9 milhões e 200 mil brasileiros a mais. E a que se deve essa demanda, né? Qual é a explicação? Primeiro, há toda uma estrutura de trabalho mostrando a importância do turismo, mostrando a importância de o brasileiro viajar, conhecer o país, seja em que termos de turismo seja importante, seja de lazer, seja de negócio, seja para visita a parentes e amigos. Mas, algo é importante, crescimento da classe C, a classe emergente. Com isso, uma renda maior, né? Uma capacidade de gastar e a facilidade que vai se criando para se viajar. O brasileiro hoje tem ofertas muito boas nos preços de viagem e na forma de pagar. Então, juntou tudo isso... Junto a tudo isso, o turismo vai crescendo. Não podia ser diferente, né? E a economia do turismo é uma economia importante para a economia do Brasil como um todo. Bom, recentemente vocês divulgaram uma pesquisa. O brasileiro, ele hoje, prefere conhecer o exterior ou ele prefere mesmo conhecer o Brasil? Olha, prefere conhecer o Brasil. Veja o seguinte, destes 59 milhões de brasileiros que viajam, só 5 milhões, 5 a 6 milhões viajam para o exterior. E mesmo esses que viajam para o exterior, eles fazem... 70% deles, no mesmo ano, viajam pelo Brasil. Ou seja, o Brasil é um destino importante para o brasileiro como turismo. E outra coisa, a economia do turismo como um todo era abastecida fundamentalmente pelo turismo doméstico. Quase 90% do movimento econômico-financeiro do turismo brasileiro é turismo doméstico. Agora, há épocas em que é mais vantajoso você viajar para o exterior. Como é que está a situação hoje? Olha, viajar para o exterior é importante e nós não fazemos nenhuma restrição a isso para que o brasileiro até possa fazer comparações. Agora, o brasileiro viaja mais em dezembro, janeiro, fevereiro e julho, como viaja também para o Brasil. Então, são datas assim, os fluxos são muito parecidos. E o brasileiro tem viajado e investido também no exterior. E qual é o perfil do turista brasileiro? Olha, é um turista relativamente jovem, né? Um turista que vai se concentrando de uma forma muito expressiva na área entre 1 a 15 salários menos. Aí eu estou pondo dois grupos de salários, né? E ele viaja muito assim com a família, com amigos, né? E é um turista que vai gastando relativamente mais ano a ano. Então, em média, mais ou menos, só para a gente, por curiosidade, né? Quanto é que o turista brasileiro costuma gastar nessas viagens, em média? A viagem, assim, familiar, o gasto é em torno de R$ 1.128,00. Isso é um crescimento de 18%, se considerar que a última pesquisa deu R$ 956,00. Então, vem aumentando, né? O individual é de R$ 493,00 para R$ 521,00. Agora, o gasto médio per capita que tem permanecido em torno de R$ 58,00, R$ 60,00. O que é explicável, porque o brasileiro viaja muito para casa de parentes e amigos. Ele gasta muito em termos globais, mas em termos individuais de gasto diário, se mantém mais ou menos em um determinado nível. E economiza na hospedagem, né? Claro. E economiza na hospedagem, ele conhece mais coisas, vai a mais restaurantes, vai a mais teatros. Então, o brasileiro vai cada vez mais se acostumando a conhecer o Brasil e a conhecer a estrutura das cidades que visita. Agora, isso não é bom para a rede hoteleira, né? Não, mas na verdade, a rede hoteleira, entre 25% a 26% ficam na rede hoteleira, abastecem a rede hoteleira. Isto não é diferente no mundo inteiro. Então, esta não é uma preocupação. E a rede hoteleira vai tendo que construir mais hotéis, porque mesmo a demanda que é menor nos hotéis, ela vai crescendo paulatinamente. Então, a gente vê o seguinte, no Brasil todo, não é por causa de Copa, não, é por causa da demanda de amanhã. Ela vai crescendo. Eu acredito no seguinte, na Copa nós nem teremos problemas em questão de hotelaria, mas nós precisamos estar atentos. O brasileiro está viajando mais. E se em termos percentuais ele está ficando mais ou menos igual, mas em termos absolutos vai crescendo o turista de hotel. Bom, agora, o que motivo, o que leva o brasileiro a viajar? É um trabalho conjunto que envolve governo federal, governos estaduais, governos municipais e a iniciativa privada. Está todo mundo consciente que é preciso colocar o brasileiro conhecendo o Brasil. E o Brasil é algo extraordinário. E hoje nós temos, assim, um crescimento muito grande da oferta, da oferta que mostra cada vez mais, e não só em cidades, mas em roteiros. Então, os roteiros, hoje ninguém vai para visitar uma cidade. Vai para conhecer roteiros e conhecer toda essa estrutura turística do Brasil, que é formidável. É, bem diversificado, né? O que o brasileiro prefere? Qual é o destino preferido? São as praias? Ainda são as praias. Mesmo os que visitam parentes e amigos, eles visitam muito mais parentes e amigos em praia. Agora, vai crescendo muito o ecoturismo e o turismo de aventura. Sim, que a gente vê muito no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, na Amazônia. Claro que sim. E isso é importante, porque o Brasil tem oferta para todos os gostos. Então, é preciso que o brasileiro que conhece as praias vá conhecer, por exemplo, o interior do país, que tem muito a oferecer. E a parte cultural também, que tem uma oferta muito importante. Bom, que região que manda mais turista e que região que atrai mais turista? Olha, o turismo, inclusive, é um distribuidor de rendas e um distribuidor de fluxos. Por exemplo, tanto na oferta como na procura, é sudeste e depois nordeste. Mas o que é importante em tudo isso? Para cada nordestino que vai para o sudeste, 2,2% do sudeste vão para o nordeste. E, em termos econômicos, ainda mais expressivos. Para cada real que o nordestino gasta no sudeste, o do sudeste gasta R$ 3,00 no nordeste. E é importante isso. E também quando a gente considera, assim, a macroeconomia do turismo. Por exemplo, a nossa estrutura de consumo, considerando o PIB, hoje é 4,3%. Agora, a distribuição disso é que é importante. No sudeste, a estrutura de consumo é 2,7%. Mas quando se fala em nordeste, a estrutura de consumo é 9,7% do PIB. Os outros permanecem em torno da média. Mas veja a importância. O nordeste investiu no turismo e está tendo os resultados. E como fazer para que isso seja mais distribuído, é igualmente pelo país? Ah, não há essa preocupação. Porque quando os outros estados estão acima da média e o sudeste, que tem um fluxo muito grande, fica em torno de 2,83%, a coisa está bem. É preciso dizer que todos aumentem progressivamente, não é exponencial que seja igual para todas as regiões do país. Bom, qual é a estratégia para reforçar o turismo doméstico? É a estratégia que o Ministério e todas as outras estruturas estaduais, municipais e os empresários estão fazendo. É trabalhar os segmentos. Trabalhar os segmentos que viajam. Então, os aposentados que têm uma capacidade muito grande de viajar em qualquer época do ano e usufruir dos preços da baixa estação. Mas nós estamos trabalhando estudantes, estamos trabalhando também trabalhadores, que vão usar, inclusive, já estamos trabalhando para isso, usar a estrutura do FAT, para financiar as viagens. Então, de uma forma geral, nós estamos trabalhando todos os segmentos da sociedade. É a profissionalização mesmo dessa atividade, né? Ah, claro. E a personalização também. E a personalização. E mostrar a importância de viajar. E tem um dado muito importante. Se nós temos hoje quase 59 milhões de brasileiros que já viajam, nós temos em torno aí na área urbana cerca de 80 milhões que ainda não viajam. E destes 80, metade não é por falta de dinheiro, não. É porque ainda não foram atingidos no coração pela vontade de viajar a turismo. E esta gente precisa ser trabalhada. Porque, veja você, se nós incorporarmos esse grupo de 40, 35 a 40 milhões, que ainda não viajam, mas por outros motivos que não financeiros, nós praticamente dobraremos todos esses números que estamos pondo em evidência aqui hoje. Bom, estimulando também essas viagens, também é uma forma da gente se preparar para grandes eventos, né? Sim. E os grandes eventos, eles não preocupam. As pessoas, às vezes, ah, estamos e estaremos preparados. Agora, os grandes eventos, o estímulo é o seguinte, qualificação, que é algo que o Ministério está atuando de forma muito expressiva, né? Qualificar as pessoas, tanto do ponto de vista de como receber, de como falar línguas. Isto está sendo preparado. Porque, na medida em que fazemos isso, nós preparamos o país para receber os brasileiros. Receber bem. Mas estamos preparando o país para receber bem também os estrangeiros. Está certo. Muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima. Até uma próxima. Estamos sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. O turismo é importante economicamente. Está certo. Obrigada. Outras informações na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Até a próxima.